Temos aqui ele, bota fogo, simplesmente 3.207 é, olha como nosso time veio, veio legal Time do meu adversário joga assim, 3.214, esse é o time mais forte que eu já enfrentei no Futebol Mobile Sim, filho, tá aí, olha o time do moleque, tá de brincadeira Já pensou em pegar um time top, com aquele jogador especial, chegar na primeira divisão, ganhar QX1, então já sabe Fala aí com o Martins, o cara mais confiável do mercado, se você falar que veio pelo Cavale Play, já sabe, 10% de desconto Temos aqui o Johan Cruyff, a gente vai pegar o, temos o Johan Cruyff e a gente vai enfrentar outra versão, filho Só que a minha é bem antiga, muito antiga, e coloca antigo nisso, filho Tá aqui, tirou, é isso, manda pra frente, filho Johan Cruyff Aqui, ó Beleza Vai lá Messi, cadê você? Palmeiras de verde Aqui, ó Vai É isso, garoto Por enquanto Deu aquela travadinha Recebeu, Palmeiras de verde Nossa Que isso, cara Todo mundo Mano, deu uma travadinha ali Todo mundo se perdeu Messi É isso Camisa 30 Vamos de pequena área, todo mundo juntinho É isso Quem vai subir nessa bolinha De primeira Nossa Que isso, cara Por um momento, precisa que essa bolinha entrar Olha lá E aí Quem é que vai? Lá no R10 Vai Turran Vai Ha ha Impedido Tá brincando Messi Olha essa enfiada Tava muito fácil, né Beleza Lá em cima Aqui, ó Uh É isso Já coloca lá em cima Vai Aqui, ó Chutou De novo O goleiro tá nela Rapaz É, por enquanto Pelo menos A entrada da área ali Tá bem protegida Pelo moleque Vamos de Cannavarro O que é que vai subir? Quem? R10 É isso Opa Chegou aqui Alguém Beleza Lá em cima Vai Ha ha Beleza, garotinho Tá aqui, ó Não Turran, fi Faltou aquele corte, hein Faltou aquele corte Samoito É, não A gente acabou de fazer Um gol Olha esse gol Do Schmeichel Mano, isso é um gol, filho Ó Meio bugada Mas foi Pode errar Filho Aqui, ó Só presta atenção Ó Fechou Costa curta É isso Voltando Prestar atenção, filho Prestar atenção aqui Porque o cara já Você já viu Que ele é rápido Samoito Estou ali na velocidade Mano Vai Por enquanto A bola não está passando Para a gente ficar Cara a cara Com ele Mas quando passar É aquilo Aqui, ó Todo mundo Marcando lá em cima Croif Isso Vai Aqui sim, filhão Tomou Bora Croif Croifzada, filhão Estou falando A primeira vez Que a gente chegou Cara a cara Está aí Croif, filho Não perde Só um tapinha Para o lado A tabela saiu Lindona Segura Está aqui, ó Beleza Está lá Cara, que defesa Foi essa O Samoito Não perdeu Mano O que que está acontecendo Samoito Vezes Michael Beleza Gullet Nossa Vai Tira daqui, filho É isso Croif Velocidade Vai Mais um Não Agora foi a vez Do goleiro dele, filho Foi a vez Do goleiro dele Defender Fazer uma defesaça Está aqui, ó De Vrij Vai lá Vai lá Isso Costa curta Ai, ai Essa bola não era aqui Para ter que errar É, mas agora o cara está pegando todas Isso De Vrij Mano Calma Vamos dar uma calma nesse jogo aqui Porque está tudo muito acelerado, filho Tudo muito acelerado Costa curta Ó Aqui no Gullet Nossa, a bola era no Gullet Está faltando a galerinha Isso Agora sim Gullet Eu sei que você sabe fazer o que O que é certo, filho Lá Sema 86 minutos Patrick Vierat É isso Vai Na mão de outro Patrick Vierat Isso Mais uma vez R10 Está lá em cima Na mão de outro Patrick Vierat Está aí Cruyff decidiu Fez um gol A gente ganhou a partida Mas o Schumach Fez duas defesas Foi o necessário para a gente ganhar Essa partida Simplesmente Absurdo Cara, o adversário mais forte Que já enfrentei No Futebol Bayern O goleiro dele foi bem? Foi Muito bem Só que o meu goleiro Schumach Estrela, filho Está aí 7,7.5 Brilhou Top Fala dele Fala dele O he